Olha, eu vou te contar um segredo que a indústria do marketing faz pra tentar te enrolar e no fim das contas eles conseguem, tá? Eu vou começar compartilhando essa matéria aqui, ó Ah, Madonna compra NFT do Buried App por 2.7 milhões de reais, né? Daí você vê outra matéria, aí isso daqui foi, enfim, o negócio que ela escolheu, né? Daí você vê e fala, ah, nossa, a Madonna tá interessada nessa parada aqui, né? Olha que interessante, não sei o que Daí depois você vê o Neymar, fulano, Beltrano, entrando nesse negócio Nossa, deve ser bom mesmo Então eu vou te dizer algo com muita propriedade e sabedoria, tá? O melhor tipo de publicidade que existe é aquela que você não percebe que é uma publicidade Isso porque, nas últimas décadas, sempre que havia um comercial, como que era? Você via um programa de televisão e no máximo tinha um artista que ia lá pra cantar, né? Vamos pegar o Faustão, né? É um programa assim que eu nunca parei pra assistir, mas ao mesmo tempo eu tenho a impressão que fez parte da minha infância O Faustão era um programa que tinha lá os convidados Daí depois de muito tempo você consegue descobrir que aqueles convidados todos pagavam pra estar lá Então você fala, ah, vamos receber aqui o Charlie Brown Jr. Daí chega lá, tal, 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 tal Na verdade eles não são convidados, né? Eles pagaram lá os seus 50, 100, 200 mil reais pra aparecerem no programa E no máximo, quando tem alguém que não paga é porque faz parte da Globo Records Ou enfim, a Globo quer promover de alguma maneira Ou a emissora específica de um canal específico quer promover Então assim, isso não parece que é publicidade, mas é um tipo de publicidade Só que o pessoal estava acostumado com o que? Agora vamos aos reclames do Plim Plim Daí simplesmente parava o programa e começava Um comercial da Ford, um comercial da Dell Olha, um comercial da empresa XYZ Daí o pessoal fala, ah, isso daí são os comerciais Agora vamos voltar ao programa Só que o programa, na verdade, é um comercial puro Sem contar que na televisão também havia os chamados programas de vitrine Então você pega, por exemplo, o Video Show Que é um programa que existia na Globo Era um programa falando sobre artistas, sobre novelas e tudo mais Só que eles falavam só sobre artistas e novelas da Rede Globo Então era um programa puro e simplesmente para expor às pessoas O que estava passando na TV Globo Então assim, ah, vamos falar aqui com o artista tal Experimenta aquele artista sair da Globo para ver o que acontece Basicamente isso Claro que existem outros programas que são focados em fofoca também e tudo mais Eles funcionam como vitrine, mas eles não têm um repertório tão grande A ponto de ser uma vitrine apenas do próprio canal televisivo Mas a questão é que isso tudo foi A internet foi chegando e foi arrebentando com vários padrões que existem aí Então você começou a ver os influencers Então você tem pessoas que são do tempo passado Já tinham uma fama prévia E entraram na internet e tornaram-se influenciadores digitais Tem aqueles que não fazem parte de tempos passados Não são conhecidos por rádio, televisão, nenhum cargo público Entraram nas redes sociais e se tornaram uma influência a partir daí Embora esse canal aqui também Ele seja relativamente pequeno A gente tem aí 40 mil inscrições Nele, né? 40 mil pessoas já viram a minha cara Ou a cara da Ilana aqui Ou no canal passado que eu perdi Que a gente chegou a 70 mil inscrições, né? Então 70 mil pessoas não só viram a minha cara Como clicaram no botãozinho inscrever-se, né? Quando se trata de visualizações, muito mais pessoas viram a minha cara Mas efetivamente, dentro do mundo de internet e tudo mais, né? Obviamente que eu não faço a menor fração de diferença Mas o que acontece é que hoje Uma parte da minha renda é oriunda de negócios relacionados a Redes sociais, no contexto geral Então o que acontece? Esse novo padrão que está sendo estabelecido Já foi e constantemente vai passando por modificações É um padrão da informalidade Então, embora eu tenha um microfone legalzinho E agora está sendo comum as pessoas terem um microfone legal Agora está sendo comum ter uma câmera legal Uma iluminação aqui e tudo, né? O mais comum e o pessoal que fez mais sucesso Era o moleque que não trabalhava, né? Ou só estudava, enfim E ele tinha uma janela aberta que ele fechava Para a gente não ouvir muito o cachorro latindo E tinha uma cama bagunçada atrás E isso daí é o que fazia sucesso Porque você via a pessoa de verdade, né? Acabou com toda aquela mística que existia em torno da televisão Por isso que muitos falam assim Não, igual a Madonna nunca mais vai ter Igual o Michael Jackson nunca mais vai ter Não é que nunca mais haverão pessoas Que terão tais qualidades similares, né? É que assim, você agora subdividiu toda essa proporção de fama Em pequenas subcelebridades, né? Então, tecnicamente Embora eu ainda seja uma fração de nada Eu posso me enquadrar nessa sub, 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 subcelebridade Porque, bom, enfim Eu posto um vídeo aqui E daí dá 50, 100 pessoas assistem, né? Tecnicamente eu consigo ser uma influência Se eu vivo disso Ou tenho grande parte da minha renda baseado nisso Então, tecnicamente O que começou a acontecer São as pessoas introduzirem a publicidade De novo Sem perceber que era publicidade Então hoje é muito comum De repente o youtuber pega e fala assim Olá Hoje vamos falar Do projeto XYZ aqui Daí você vê o cara só fala Bem, 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 bem Aí você fala Ele gosta muito disso, né? Muita gente acredita Mas não, na real ele tá ganhando dinheiro pra esse negócio Daí quando você pega Neymar Madonna E mais um monte de gente famosa Comprando NFT disso daqui Cara, sério é o que você caiu nessa? Verdade É claro que um ou outro comprou essa parada aqui Eu não duvido disso Né? Às vezes até a Madonna tenha comprado Mas Cara, não é assim que a coisa funciona, tá? Eu penso que é muita inocência Você ver um negócio desse aqui E realmente acreditar que Que o Neymar comprou Que a Madonna comprou Que fulano comprou Né? Eu acho muita inocência Muita inocência mesmo Tá? Porque assim De vez em quando Aqui pra mim ainda chegam pessoas Oferecendo dinheiro Pra gravar vídeo sobre alguma coisa Pra divulgar algum negócio Só que Ainda assim Acaba ficando muito evidente, né? No começo dos vídeos aqui Muitos aparecem comercial aí Da Kamana e tudo Mas tem muita galera aí Que é dos Paranauê Né? É a publicidade sem parecer que é publicidade Então o que que Os desenvolvedores aqui Dos macacos entediados Conseguiram Conseguiram muita Publicidade orgânica Né? Embora a gente tenha Esse meu vídeo aqui Que tá falando Da verdade A respeito disso daí Tudo No fim das contas Até o meu vídeo É publicidade pra isso Só que Eu prefiro falar Sobre o assunto E expor isso pras pessoas E pra mim é válido Mas Indiretamente é uma publicidade Né? Então o fato da Madonna Ter publicamente Compartilhado A questão dela ter Comprado esse NFT É um negócio assim Que vai dar muita publicidade Vai fazer valorizar Demais Esses NFTs aqui Dos macacos entediados Então Meu amigo Não cai nessa não Tá? Vamos Né? Vamos com muita calma Ela tem aqui O que? É... Quase 20 milhões De seguidores Né? Então É... Se ela realmente Tivesse interesse nisso Ela ia lá e comprava Né? Precisava ficar mostrando Não É porque Ela ganha dinheiro Com esse tipo de coisa É... Então Né? Você fica naquela Né? Poxa E aí? Né? O que que é real? Minha vida não é mais Não é mais verdade Né? É Se sua vida São só redes sociais Muito provavelmente Você vive Num mundo de ilusões Tá? Então Ou televisão Né? Agora se você É um adepto Da vida real Aí a conversa Já é outra Mas é isso Muito obrigado Por ter assistido Espero que o material Tenha sido útil E até mais É isso É isso É isso